Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Refugênio. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. E eu estou aqui ansioso e empolgado porque eu acabei de descobrir que saiu um teaser de Deadpool 3. Deadpool 3, pelo que eu vi, realmente vai ter Deadpool 3 agora, oficialmente, Ryan Reynolds anunciando. Então, eu quero entender a empolgação do público. Diz aí o que você está esperando desse Deadpool 3. Eu confesso que eu tenho a expectativa bastante alta, o que geralmente é ruim, mas pode não ser tão ruim assim. É porque eu gosto muito dos dois filmes, eu ia falar três filmes, dos dois filmes do Deadpool. Eu acho que a brincadeira, a zoeira e ser adulto é uma coisa muito legal no Deadpool, permitido. Então, agora, finalmente vai ter um teaser. Vamos ver o que eles estão falando nesse teaser. Que está ali, já está o Ryan Reynolds falando. Olá, todo mundo, que nem eu faço aqui. Olá, todo mundo, eu sou o Ryan Reynolds. Esse aqui é o meu estúdio. Então, vamos lá, vamos dar um play e ver o que realmente interessa. Olá, todo mundo. Eu estou triste porque eu perdi a D23, mas eu estou trabalhando muito no próximo filme do Deadpool. Há muito tempo. Enfiei minha alma e a primeira aparição do Deadpool no MCU tem que ser especial. Ele vestidinho com a roupinha lá. treinando. A bebida dele que ele vive fazendo propaganda. Muita propaganda. No banheiro. Ah, eu não tenho nada. Piadinha, piadinha, piadinha. Não tenho nada. Eu não estou com nenhuma ideia. É a piadinha. Está vazio. Está vazio. E eu estou assustado. A gente tem uma ideia. Ei, Rio. Quer ser o Wolverine mais uma vez? Não era o Rio Jackman ali, mas a voz era. Coming. É uma piadinha com o Come Soon. Em breve. Come Rio. Eles vão espremer o Rio Jackman, eu não quero mais. Que beleza. Oh, as garras do Wolverine fazendo o número 3. Assinatura da Marvel. 6 de setembro de 2024. 6 de setembro de 2024. Ainda está antes de 2025, que segundo as regras, dizem, né? Dizem por aí que existe um contrato dos atores da Fox que eles precisam ser os X-Men, os atores, os Wolverines, os professores X's da vida até 2025. Esse contrato vai até 2025. Então, por isso, reza a lenda. Não sei se é real isso. Por isso que ninguém usou novos atores quando eles vão trazer os personagens dos X-Men. Como, por exemplo, o Ralph Bonner lá da WandaVision. Ou o próprio professor Xavier do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o Patrick Stewart. Todo mundo conhece ele como Doutor Estranho. E agora, o próprio Rio Jackman participando do terceiro filme do Deadpool. O Ryan Reynolds brincou ali que ele está sem ideias, né? Que ele não tem ideias. Impossível não ter ideias. Ainda mais com tanta coisa que aconteceu no universo cinematográfico da Marvel. A compra da Fox. Essa história de multiverso. O que não falta, gente. É ideia. O que não falta é ideia. E trazer o Wolverine do Rio Jackman é uma tremenda ideia. É uma tremenda ideia. Vai destruir a internet. O cara que passou ali atrás no trailer não era o Rio Jackman, não. Era alguém parecido, algum dublê dele. A voz era do Rio Jackman. A voz era. E aí, eu acho que brincar com o Wolverine é uma coisa que, como é que se diz, o fandom, os fanboys vão enlouquecer. Vai ser uma coisa bizarra até ele aparecer e ele fazer parte do MCU de verdade. Mas eu não acredito que o Rio Jackman será o Wolverine do MCU. Não acredito. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Porque a Marvel, ela já se propôs a fazer várias ligações com as coisas que aconteceram antes. Como, por exemplo, no Hulk, quando o Bruce Banner fala, ah, eu mudei muito. E a She-Hulk olha pra tela e dá uma piscadinha. Como quem diz, é, antes era outro ator, né? Antes era o Edward Norton. Então, eu acho que a Marvel, ela tá se permitindo brincar com essas coisas. E o Deadpool tem muita permissão pra brincar. Tem muita permissão pra zoeira. O Deadpool pode fazer muita coisa. Isso é a parte mais legal do Deadpool. E trazer o Wolverine vai ser a coisa mais legal que eles vão fazer. no sentido de agradar, de ser um fanboy, fanboy não, é um fanservice, mas um fanservice legal. Porque, como eu disse, o Deadpool tem permissão de zoar. O Deadpool pode zoar à vontade. O Deadpool é essa, essa é a premissa do personagem. A questão que eu fico, que eu acho que já passamos por isso, é qual vai ser a classificação etária do Deadpool. Eu acho que vai ser a classificação etária alta, porque o Deadpool tem que ser Deadpool, a não ser que ele fique zoando isso. Olha, a gente não pode mostrar mais o binguelinho, a gente não pode mais mostrar isso, a gente não pode mais mostrar sangue. De novo, o Deadpool permitiria essa brincadeira. Olha, agora a gente faz parte da Disney. Agora já não, seria conversar com o público diretamente. Mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Como eu lembro do segundo, do segundo não, do filme do Logan, que a menininha, pô, a menininha tinha 13 anos de idade, ela vai lá, corta a cabeça de um cara que tá tentando caçar ela e ela joga a cabeça, a cabeça rola, assim. Gente, isso não é coisa pra criança nem aqui, nem na China. E vai ser interessante se o Deadpool conseguir fazer esse movimento de ser mais 18, de ser um conteúdo mais adulto, de ser um conteúdo mais pesado, até porque faz parte do personagem. Mas eu acho que ele pode dar um nó, sim. Eu acho que a gente pode sobreviver se ele não for mais 18, porque piadinhas não precisam necessariamente ser grotescas, guturais, sanguinolentas, apesar de ser o Deadpool, mas ele pode brincar muito bem com isso. Agora trazer o Hugh Jackman de volta. O Hugh Jackman que não consegue se aposentar, aparentemente. É aquele negócio, né? O cara quer se aposentar, eu não aguento mais ser Wolverine, eu tenho que treinar muito pra ser Wolverine, meu corpo não aguenta mais ser Wolverine. Mas até aí já tem aquela coisa de trocar o rosto na computação gráfica, eles já fazem isso, ele não precisa mais treinar tanto pra ficar forçudo, porque é só fazer uma computação gráfica boa que você consegue trocar ele. E na hora que chega, que bate, né? Você tá em casa, ó, eu tô aqui em casa fazendo um videozinho, gravando assim, um vídeo de reação, toca a campainha, eu vou lá ver, tem um caminhão de dinheiro na porta de casa. É óbvio que na hora que chega o caminhão de dinheiro na porta de casa, o cara fala, vamos lá, vamos fazer mais esse dinheirinho, até porque a gente sabe que a Marvel é... Eu não duvido que o Hugh Jackman entre até como produtor desse filme, no sentido dele tirar uma graninha em relação aos lucros. Mas vai ser divertido, eu quero ver muito a reação da internet, eu quero ver a sua reação, quero que você deixe nos comentários me dizendo o que você acha de Deadpool 3 com o Wolverine, e aparentemente o Wolverine tá cortando a cara do Deadpool. Será que é o Deadpool contra o Wolverine? Será que o Deadpool vai matar o Wolverine do Hugh Jackman? Será que é isso que vai acontecer pra dar realmente um final pro personagem? Apesar que o personagem já morreu em Logan, né? A gente tá é ferrado, vamos ver. Mas o Ryan Reynolds falar que ele tá sem ideias, isso é uma mentira gigantesca. Ok, a gente sabe que é uma piada, mas é uma mentira gigantesca. O que não falta é ideia pra zoar a Marvel, zoar o universo dos super-heróis, zoar o Hugh Jackman, zoar o próprio Deadpool. Só não falta ideia. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, se quiser, se não quiser também, não precisa. Vai se inscrever em outro canal. E é isso. Diz aí o que você achou. Eu só quero saber o que você achou do trailer. É isso aí. Valeu!